Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula. Esta é uma aula de revisão, pois já encerramos o conteúdo. Essa aula é da apostila número 4, o módulo 37, um conto policial. Vamos revê-la, então? A narrativa policial. Na apostila de vocês, na página número 6, vocês têm aí algumas obras de narrativas policiais. Algumas delas são até clássicas e se tornaram muito famosas. Bem, falando um pouco sobre os contos policiais. Os contos policiais são relatos de ficção, com uma extensão breve. E chama-se conto policial a história que gira em torno de um crime e que busca os responsáveis. Nesses contos, geralmente, há mais de um crime, que está sendo investigado por um personagem que aspira esclarecer os fatos e encontrar o culpado para que se faça a justiça. Nos contos policiais mais clássicos, um detetive recorre sempre à razão para resolver o mistério de um crime. Já os contos policiais mais modernos, por outro lado, eles vão além da resolução do crime e seus personagens são mais complexos, sem muitas distinções entre os vilões e os heróis. Em geral, o conto policial começa com a explosão do mistério, por exemplo, um assassino cujo autor é desconhecido. Este é o ponto de partida para a narração de investigação, que inclui a descrição da cena, do crime, a hipótese que o investigador vai seguindo, né? E aí, finalmente, o mistério é resolvido. O investigador descobre quem é o culpado. Entre os contos policiais mais famosos estão os protagonizados por Sherlock Holmes. Ele é um detetive que foi criado por Arthur Conner. Com a ajuda do Carl Watson, usa o assassino dedutivo para eles resolverem enigmas. Um dos contos policiais mais populares de Sherlock Holmes é A Liga das Cabeças Vermelhas, na qual o detetive descobre uma farsa montada para faltar um banco. Lá na página 7 da postura de licença, segundo a escritora inglesa, o leitor de uma amostra policial, ele deveria cortar-se como um detetive. E o detetive básico, ele fica feito a todas as pistas para resolver o caso, sempre pela reflexão. Tudo no texto é importante e funciona como um indício. O vocabulário, as ações, as falas, os pensamentos das personagens, as contradições, os pequenos detalhes. Mas cuidado! O autor, ele planta pistas falsas para enganar o leitor. Bom, a seguir, nós vamos ler um conto policial. Sabemos que ao terminar o ensino fundamental, você já possui habilidades de um leitor ativo, conforme a definição do escritor argentino Rudolf Walsh. E durante a leitura, pense nas características do narrador. Quem é ele? Devemos acreditar nele? Ele estará dizendo a verdade ou apenas uma parte da verdade. Observe os indícios da sinceridade ou a falta de sinceridade desse narrador e prepare-se para a surpresa no final. Então, na página 8, vamos dar início à leitura. Sociedade e tragédia. Sinceramente, eu não tinha razões para matar o Dibim. Quando discuti com ele no bar do Michel, eu procurei convencê-lo a não se meter com o Pola, porque isso poderia arruinar a sociedade. Pola era a pequena do Aurélio. Éramos os três, Aurélio, Dibinho e eu, sócios em atividades, injustamente chamadas de escusas. Sim, porque um golpe de um milhão em velhacos, bookmakers, por exemplo, não pode ser chamado de negócio desonesto. Esse caso foi assim. Eu joguei em São Paulo, no primeiro páreo do Rio, que tem pouco movimento. A Aurélio armou o negócio na gávea e Dibinho, 15 minutos antes do páreo, cortou os fios telefônicos entre as duas cidades. Os banqueiros não puderam descarregar o jogo. Nada de irregular. Quem rouba ladrão? Ora, uma sociedade que funcionava com essa eficiência, corria o risco de perecer, se Dibinho continuasse empenhado na conquista de Pola. Aurélio, de fato, não era homem para a mulher que tinha, mas isso é outra história. Ele cuidava com a honestidade da administração da firma. E, naquela época, encontrava-se em seu cofre os brilhantes provindos de nossa atividade em Goiânia. Como eu ia contando, naquela noite a coisa azedou no bar do Michal. Os garçãos e alguns fregueses notaram a ardência da nossa conversa. Eu percebi que o uísque fluía demais nas opiniões, fazendo perigar mais ainda a sociedade. Cortei a discussão e saí do bar, com o intuito de retomar o assunto no dia seguinte, em condições normais. Não houve dia seguinte. Dibinho foi afastado. No edifício Cairo, onde nos conhecemos, cada andar que me esconde é um apartamento. Dibinho morava no último, eu no oitavo e Aurélio no sétimo. Mais ou menos, ao meio-dia, diversos inquilinos aguardavam a descida do elevador automático. Quando ouviram, um estampido. Alguns segundos depois, chegava o elevador, abrindo-se a porta. Dibinho estava deitado no fundo, com o corpo encolhido, como dormem os pobres à beira dos portais. Desci pelas escadas ao sétimo andar. Logo que o zelador do prédio me comunicou pelo telefone o acontecimento. No apartamento de Aurélio, ninguém atendeu aos seguidos toques de campainha. Continuou, então, descendo a escadaria e cheguei ao sábado. Onde pude ver o meu pobre amigo, através dos ombros das pessoas que se aglomeravam, à porta do elevador. Lá estava o Dibinho, cuja esperteza só mesmo um revólver seria capaz de dominar. Na mão direita, de costas apoiadas no chão, via-se entre os dedos um botão comum, do qual pendiam fiapos de tecido. Quem matara Dibinho, passando a prestar atenção aos comentários, ouvi alguém dizer que o elevador estava no oitavo andar. Quando se percebeu o tiro, a informação foi confirmada e completada por um comerciante, residente no edifício. O elevador desceria diretamente ao pavimento térreo, após aquela parada. A princípio, não liguei importância a esses fatos, mas, quando voltei ao apartamento para buscar meu paletó, notei no casaco esporte a falta de um botão, de cuja perda não me lembrava, por mais que acuasse a minha memória. Refleti, então, sobre essas extraordinárias coincidências. A discussão no bar do Michel, o elevador no oitavo andar, a falta do botão, uma suspeita terrível me assaltou, e, embora não acreditando que a mão de Dibinho segurasse o botão do meu paletó, achei prudente defender-me contra qualquer eventualidade. Decidi esconder o casaco, desparafusei a tampa da caixa de uma persiana, meti o paletó no canto esquerdo e recoloquei os parafusos. Quando desci para o saguão, a polícia ainda não chegava. Um guarda-civil, postado à entrada do prédio, tomava o nome das pessoas que se retiravam, exigindo prova de identidade. Fui procurar Aurélio no bar, mas não o encontrei. Saí do Michel e pôs-me a caminhar. Nem sei quanto tempo. Por mais que pensasse na vida de Dibinho, para esclarecer o mistério de sua morte, continuava as coincidências a matelar-me o cérebro. A discussão, o elevador, o casaco, em que teme, sentia graves acontecimentos tramando-se em torno de mim. Precisava encontrar Aurélio. Entrei numa confeitaria e telefonei para o bar. Disse-me o gerente, a polícia andou por aqui, me dar ganho da vida de vocês. Ficou sabendo do seu bate-boca com Dibinho. Mais tarde, consegui falar com Aurélio pelo telefone. Também fora procurado pela polícia. Achou a coisa muito preta e me aconselhou a fugir. A inquietação para o angústio foi um pôr. Aflito, entrei numa loja das imediações da Estação Luz e comprei uma valise. Em outra loja, um pijão. Tomei quarto num hotel de segunda categoria. Saí à noite para comprar a última edição dos despertivos. noticiavam um crime e um mistério. Porém, nada sobre os suspeitos. Numa farmácia, adquiri pastilhas sedativas. Seria penoso conciliar o sono no estado de nervos em que me achar. Além disso, o dia seguinte, com certeza, requisitaria de mim muita calma, arbúcia e coragem. Ao despertar ainda, extremunhado, o reencontro brusco com a lembrança da véspera me traumatizou repentinamente. Em sobressalto, fiz uma ligação para o apartamento e a minha empregada me deu a notícia. A polícia lá estivera bem cedo, dando uma busca em regra. E o pior, tinha encontrado meu casaco escondido na caixa persiana. Em meio do atundimento, pensei na hipótese de os botões não serem idênticos. Era a minha única salvação. Encomendei ao porteiro do hotel cápsulas antigripais para justificar minha permanência no quarto, durante o dia. Passei as horas procurando decifrar essa alternativa. O botão era ou não era do meu casaco? No fundo, entretanto, eu bem sabia a exata solução do dilema. Vieram os jornais da tarde, os botões eram iguais. Mas o que é isso? Os fios pertenciam ao tecido do meu paletó. Informava o repórter que, por volta de meio-dia, na hora do almoço, cresce o movimento do prédio Cairo. Alguns inquilinos aguardavam a descida do elevador. Quando dois deles verificaram que, no momento do disparo, o elevador estava no oitavo andar. Pois acompanhavam a sua trajetória. Como é o hábito. Pelo acender e apagar das luzinhas do sinaleiro. Pela versão consagrada, quando entrei no elevador, no andar do meu apartamento, deparei com o dibinho, pela primeira vez depois da discussão, no bar. Houve um começo de luta, encerrada pelo tiro, e dibinho, agarrando-se para defender-se, levara na queda o botão do meu paletó. Em seguida, teria eu ligado o contato e saído para o vestíbulo, enquanto a porta do elevador se fechava para a descida. Ocultara o casaco e descera, comportando-me com naturalidade para despistar os presentes. Deixara depois o prédio, fugindo ao final. Sentado agora nesse cátere de prisão, a olhar o céu riscado de barras de ferro, relembro as considerações que fiz naquele tormentoso dia. A série de circunstâncias desfavoráveis me aniquilava, a culminar pela descoberta do paletó. Como poderia eu justificar-me? Jamais, jamais conseguiria demonstrar minha inocência. Os indícios contra mim eram absolutos, normalmente o último, fabricado pelas minhas próprias mãos. Não podia fazer nada para destruir a acusação. Sem testemunhas, sem provas, como poderia eu mostrar à polícia? O verdadeiro criminoso estava perdido, irreversivelmente perdido. Nada poderia fazer a não ser o que fiz. Mas, enterrei seis balazos no corpo de Auré. Ele planejava ficar com o público e com os brilhantes. Era demais positivamente. Agora, atividade. Exercício 1. Onde está o narrador no momento em que ele conta sua história? Por que ele está nesse lugar? Ele está na prisão, acusado de assassinato de seus sócios, de Bin e Auré. Releia os três primeiros parágrafos do ponto para responder aos itens 2 e 3. Nesse trecho, o narrador começa a contar a história, mas interrompe a sequência narrativa, interpondo uma explicação. A. Identifique a frase inicial da interrupção explicativa. O início da interrupção explicativa se dá na frase. Ola era a pequena do Aurélio, no primeiro parágrafo. B. Qual é a expressão que marca a retomada da sequência narrativa? A expressão que retoma a sequência narrativa é como ia contando no início do parágrafo 3. C. Qual é o tempo verbal utilizado predominantemente antes e depois da interrupção do fio narrativo? O que esse tempo verbal expressa? O tempo verbal predominante antes e depois da interrupção é o pretérito perfeito de indicativo. Discuti, procurei, azedou, notaram, percebi, cortei, situa os eventos do passado e os apresenta como fatos concluídos. D. Qual é o tempo verbal predominante no desvio explicativo? O que esse tempo verbal expressa? O tempo verbal predominante no desvio explicativo é o pretérito imperfeito de indicativo. Era, éramos, funcionava, corria, cuidava. Esse tempo verbal expressa a característica das personagens e das atividades e acontecimentos que perduravam, eram habituais no passado. 3. Qual é a classe da palavra hora no parágrafo 2 e qual é o seu significado no contexto? Explique. A palavra hora é uma conjunção. No contexto indica uma transição do pensamento, com o significado de pois bem, entretanto. No primeiro parágrafo, o narrador explica a eficiência da sociedade. E no segundo, a palavra hora introduz a explicação do risco que o comportamento de Dibinho oferecia a essa eficiência. 4. Nas histórias policiais, o detetive desvenda o crime com base nas pistas deixadas pelos criminosos. A. Que indício levaram a polícia a concluir que o narrador era o assassino de Dibinho? A discussão entre o narrador e Dibinho no bar do Michel, o crime ter sido cometido no oitavo andar, onde morava o narrador. O botão do casaco do narrador encontrado entre os dedos de Dibinho. O casaco do narrador escondido na caixa de uma persiana. E a fuga do narrador. B. Os indícios como esses são provas irrefutáveis da verdade de um fato? Explique sua resposta tendemente uma expressão usada pelo narrador no parágrafo 7. Os indícios que parecem no conto não são provas irrefutáveis, e sim provas circunstanciais, que podem levar a uma conclusão falsa. O narrador chama esses indícios de extraordinárias coincidências, expressando assim sua perplexidade diante de tantas provas de um crime que ele diz não ter cometido. C. Qual a explicação dada pelo narrador para a existência dessas provas? Segundo ele, Aurélio, que seria o verdadeiro assassino, plantara as provas para incriminá-lo. Muito obrigada pela participação. Não esqueçam de participar da aula de correção de exercícios referente a esse conteúdo. E também da oportunidade de refazer os exercícios. Ok? Um beijo carinhoso e até!